Música Fala aí galera, aqui quem fala, viu? E galera, sim, estamos aqui pra mais um vídeo de Minecraft, galera Eu te passo logo nisso, que vocês deixem, eu só quero mostrar Se vocês gostam de Minecraft e se inscrevam no nosso canal pra dar aquela forcinha Galera, eu estou aqui, eu acabei encontrando isso aqui enquanto estava navegando, né? E eu ultra vou ali, galera Eu só tenho que tomar cuidado que eu tô vendo mais um daqueles cristais que eu vi na mina antes E apareceu uma fumaça bem suspeita Ok Vai ser ótimo, eu me locomover assim, sabendo que literalmente a lama vai grudar no meu pé Ok Bom Tira esse escudo Vou ter que fazer uma coisa, ok? Beleza Consegui Cristal Quebra, por favor Ah Sansuga Morre, beleza Gen Donut Um monte de Gen Donut Optine Mais uma Sansuga Beleza Sulfur Bastante Sulfur Flechas Envenenadas Valunite Splinter Não sei o que é Splinter, mas vou pegar Notas do Explorador Altar do Calabouço Ok Sai Sansugas Meu Deus, tô infestado de Sansugas Melhor eu me retirar daqui Enquanto eu ainda posso Beleza Peraí Não, eu não posso me retirar Ainda tem a minha madeira Eu não posso ficar Ficar sem a madeira Daí muito importante Pelo menos pra eu escapar De certas coisas Ou escalar Novas áreas Isso é bem útil Então Deixa eu pegar aqui E deixa eu ir pra uma área Mais segura Que aquele bioma Certamente não é A área mais segura do mundo Ok Beleza Parando Obrigado Meu bot tá sendo muito útil Ok Deixa eu ler Esses Altares Eles são encontrados No local mais Assustador E Tenebroso Dos lugares Planícies vastas De nada Além de Lama Que quer te engolir E Gosmas Que Se escalam em você Te empurrando Pra baixo E E Cristais Flutuantes No centro Desses Altares Parecem atrair Muitos Fantasmas E Esse povo Morto Vivo Eu só Consegui encontrar Lute Antes de um Desses Até que um Desses Fantasmas Apareceu Num tipo De Se tornou Um tipo De Alma Estranha Que voou Na minha direção E me Perseguiu De qualquer Jeito Eu encontrei Um tesouro Bem interessante Ali Alguns Algumas Barras De um minério Azul E um Tipo De Disco De Música Exquisito Eu toquei E ele tinha Um som Bem assustador Gravado Nele Estranho O que Que teria Acontecido Com Quem Que Tenha Gravado Isso Ok Beleza Então O cara Que escreveu Essa nota Tinha encontrado Um disco Ok Nem um pouco Amigável Pra mim Eu não sou muito fã Desses discos Musicais Galera Ok Vai Muita lama Eca Ok Gira Vira Beleza Vai Força Isso é bem Mais complicado Do que Do que O Bote Normal Mas É o Mais fácil De se locomover Nessa dimensão Pelo menos Ok Vira Vai Força Ok Mais um Daqueles Slimes Marrom Esqueleto Sei lá Eu já Eu já Encontrei Eu já encontrei Um deles Uma vez Mas Não Consegui Matar Que eu Tava Muito Ocupado Fugindo Ok Mais um Deles Parece Estão Rodeando Essa estrutura Que eu encontrei Bom Ok Sai pra lá Morreu Beleza Ele deixou Um traço De gosma Não parece Me fazer Nenhum Mal Então Vou Continuar Passando Por aqui Meu bot Parece Que está Tranquilo Tranquilo Ali Muito Bom Deixa eu guardar Essa nota Daqui a pouco Acho que é melhor Eu voltar Pra minha Casa Porque Eu estou Ficando Muito Longe Também Eu estou Perdendo Meu espaço No inventário Que é isso Tijolo De lama Ah Susto Ok Boom Beleza Que é isso Slug Gelo Que é isso Faço Ideia Ok Eu vou Jogar Essa Raiz Ok Siromite Beleza Mais Nessas Gosmas Ai Não Ele Veio Ok Bom Derrotei Do mesmo Jeito Então Estou De boa Aparentemente Mais Algum Não Beleza Agora Eu percebi De onde Eu vim Tem outro Lutar Ali Só tinha Visto Aquele Deixa Eu Virar Força Bot Força Eu sei Que a gente Está Numa lama Bem Bem Grudentinha Mas Espero que você Consiga Ok Aparentemente Ele Encariu Bom De qualquer Jeito Eu consigo Nadar Aqui Na água Sem ser Preso Por alguma Dessas Lamas Esquisitas Ok Aquele Ali Eu não Vi Ainda Porque Tem um Cristal Ali Se eu Tivesse Indo Até Lá Provavelmente Eu não Teria Mais Aquele Cristal Louco Ali Ok Vai Força Força Ok Aqui Eu vou Nadando Então Na verdade Melhor Quebrar O meu Bote Porque Eu não Quero Correr O risco De Perder Ele Uma Hora Se eu Continuar Fazendo Isso Ok Bem Ali Tô Vendo Daqui Já Beleza Coloca Aqui Ok Os Esqueletos Doidos Aqui Os Zumbis Bom Que são Três Eu consigo Dar Conta Eles Na água São Nerdos Então Eu consigo Matar Eles Aqui De Boa Tenho Vantagem Mesmo Que Pouquíssima Mas Ainda Assim Na Verdade Até Que É Bastante Eles Não Conseguem Se locomover Muito Bem Daqui Ok Ele Pega Fogo Beleza Pegou Fogo Ok Mais Uma Dessas Gosmas Ok Ele Não Consegue Pegar Fogo Aqui Embaixo Pelo Menos Bola De Sludge Ok Vou Jugar Esses Essas Coisas De Altar Aqui E Esses Lã De Gelo Também Não Deixa Aí Não Sei O que Serve Vai Que Importante Mais Um Dele Tentou Me Pegar Desprevenido E Quase Conseguiu Mas Ouvi O Som Dele Capéu Do Explorador Quanto De Defesa 1 Que Isso É Só Decorativo Basicamente Então Deixa Pra Cá O Basilisco Ok Gruda Isso Aqui Critter Cruncher Que Isso Faço Ideia Bom Como Eu Sei Que Já Tenho Os Minérios De Osso Lá No Meu Poço Eu Posso Deixar Esses Aqui Pelo Menos Itens Craw Pergaminho De Itens Que Isso Não Faço Ideia Vamos Ver Ok Nada Absolutamente Nada Ok Então Fica Aqui With Hope Não Os Meus Ossos Beleza Dungeon Shrine Qual Meu Dungeon Shrine Também É Então Repetido Não Preciso Disso Bono Wain Finder Tem Que Estar Tente Estar Conectado A Min Hero Não Faço Menor Ideia Do Que Seja Isso Vou Colocar Essa Carne Cru Ali Beleza Que Eu Posso Colocar Aqui Não Faço Ideia Veja Não Tenho We Donut We Donut Gen Donut São Duas Donuts Angler Tooth Dente De Angler Dois Botes Pra Que Dois Botes Eu Tenho Dois Botes Não Preciso De Dois Botes Só Tá Bom Mais Do Suficiente Na Verdade Ok Tira Ok O Bot Tá No Caminho Licença Senhor Bot Ok Beleza Ok Licença Senhor Bot Você Tá Ocupando Muito Espaço Pega Pega O Bot Pra Não Perder Ele Gosma Sai Conseguindo Subir Mais Não Ok Esse Parece Que É Maior Que Os Outros Sei Não Só Parece Eu Tô Grudado Nesse Treco Aqui Bom Me Soltei Isso Não Importa Ok Beleza Acho Que Era Aquilo Que Tava Me Prendendo Preciso De Bolsa Por Favor Beleza Tô Bem Agora Ok Bom Galera Agora Que Vocês Podem Perceber Eu tô Com Meu Inventário Bastante Lotado Eu Vou Ver Se Eu Chego De Eu Vou De Volta Pra Casa Então Galera Hora De Começar A Nadar Bastante Então Nada Não Vou Precisar Do Bot Então Só Deixa Eu Chegar Numa Área Mais Aberta Que Que Isso Ah Aquele Minério Só Que Versão Azul Não Faço Ideia Do Que Esse Minério Seja Deixa Eu Tirar Essa Asa De Chiromol Desculpa Asa De Chiromol Fica Você Pra Depois Ok Bom Então Galera Hora De Eu Voltar Pra Minha Casa Let's Go Ok Galera Com Sucesso Cheguei Em Casa Graças Coordenadas Que Eu Marquei Então Vou Deixar Os Itens Que Eu Consegui Na Minha Jornada Aqui Já Que Eu Não Vou Precisar Deles Algumas Coisas Ainda Vou Precisa Testar Claro Mas Esses Aqui Eu Vou Deixar Guardadinhos Beleza Não A Madeira Eu Vou Precisar Ainda Madeira É Muito Útil Pra Mim Zulfuro Eu Não Preciso Agora Gen Donuts Não As Donuts Não Mudbrick Dungeon Anger Tooth Boves Sludgeball Não Preciso Ok Beleza Bone Wayfinder Eu Ainda Preciso Descobrir O Que É Beleza As flechas Eu Preciso Delas Beleza Causa Paralisia Queima Provavelmente Aqui é de Octane Anger Tooth Dente De Anger Deve Dar Mais Dano E O De Veneno Como O Próprio Nome Deve Dar Veneno Não Tenho Certeza Ainda Mas Provavelmente Aqui Tá No Nome Bom Agora Sim Galera Como Se Podem Eu Comi Bastante Anger Meat Carne De Boa Wayfinder Preciso Usar No Men Men Hire Eu Acho Que Isso É Men Hire Galera Yep Sabia Pestisei Um Pouquinho Aqui Ó Que Agora Tenho Isso Preso Ao Meu Men Hire Que 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 É Gsp Suficiente Pra Usar Que Não Sei Que Que É Isso Mas Provavelmente Deve Ser Algum Tipo De Bússola Né Já Que Tá Way Caminho Finder Encontrar Encontrar Encontrador De Caminho Eu Preciso Usar Isso Num Purificador Que Aqui Não Queima Ok Será Que Um Sulfur Queima Não Sei Ok Negativo Nenhum Sinal Então Pega O Sulfur Taca Aqui Deixa Eu Pegar Esses Ingotos Aqui Que Eu Vou Tentar Fazer Alguma Coisa Ok Beleza Pronto Siromite As barras De Siromite Com Sucesso Valonite Splinter Não Tem Nenhum Outro Então Deixa Assim Mesmo Ok Será Que Eu Consigo Fazer Barras Espero Que Sim Ok Yep Só Consegui Fazer Algumas Não Consegui Completar Infelizmente Mas Tudo Bem Uma Barrinha Extra Não Faz Mal A Ninguém Pelo Contrário É Muito Útil Vou Deixar Essas Middle Jane Ali Beleza Coloca 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 As Flechas Beleza Pronto Tá Feito Ok Posicionei Tudo Yep Acho Agora Tô Eu Acho Se Se Alguma Coisa Acontecer Eu Vou Precisar Slime Bone Or Claro Ok Pega Eu Vou Transformar Em Osso Eu Tinha Conseguido De um Monstro Ele Dropou Isso Aqui Aí Eu Peguei Beleza Passando Chain Ali Então Tá De Bola Beleza Tá Tudo Bem Escuro Aqui Ao Redor Beleza Bom Consegui Bastante Lute Interessante Isso É Muito Interessante Pra Mim Também Que Ainda Mais A Nota De Explorador Não Fazia Ideia Mas Já Que Existe Essa Nota Provavelmente Houve Exploradores Aqui Nessa Terra Antes Só Não Sei O que Aconteceu Com Ele Acho Que Ele Não Teve Um Destino Muito Legal Enfim Galera Depois Que Depois Que Eu Assar Aqui O Minério Eu Vou Voltar Para Minha Jornada Então Galera Vamos Lá Galera Retornei E Como Vocês Podem Ver Ainda Estou Na Minha Casa Eu Vou Explicar O Final Finalmente Chegou Uma Utilidade Para Elas Também Tem Aver Com Os Tiro Ovo Já Sei Que Eu Vou Fazer Ok Vamos Lá Exato Uma Rede Eu Posso Usar Essa Rede Para Capturar Os Ovos Galera E Que É Exatamente Que Eu Quero E Também Eu Pestisei Mais Adiante Também Descobri Como Que Eu Faço Com Esse Ovo Eu Tenho Que Usar Desses Blocos De Octine Aqui Isso Vai Ser Necessário Tá Bom Agora Que Eu Tenho Esse Bloco Tudo Eu Tô Pensando Em Invadir O Nino De Novo Que Eu Também Marquei As Coordenadas Acho Que Vocês Lembram Disso Então Galera Hora De Invadir De Novo O Nino Da Xeromol Que Eu Conquistei Então Galera Bora Lá Pois Bem Galera Cheguei E Para Finalizar A Chave De Ouro Eu Vou Pegar Os Ovos Yes Os Ovos Galera Todos Estão Aqui Beleza Uff Bom Consiga Os Ovos Isso Que Importa Que Mas Bom Galera Então Eu Ficando Por Aqui Espero Que Tenham Gostado Não Se Dê Se Like Favorito Compartilhe Com Se Se A A Se A Se Vai Gostar Do Nosso Canal E Se Inscreve Se Inscreva Agora Se Você Está Inscrito Mas Não Se Inscreve A Visão Nos Vídeos Basta Clicar No Sinho Que Está Botão Inscrito Na Página Príncipe Do Canal Assim O Siberal Avisou Quando Saírem Os Vídeos Novos E Foi Isso Fuuui Tchau Tchau